Que mais você tem de bicho? Cavalo, búvulo, mini-vaca. Ai, mini-vaca! Isso é legal. É a rebaixadinha, né? Moço, eu dormi uma manta. Moço. Você sabe que é tomar manta? Não, tô esperando você concluir pra eu entender. Isso aqui? Passar pra trás. Ó, dá um morango aí. Não. Pegou o pote na mão, velho. Acabou. Parece que tá comendo igual pipoca. Eu queria uma mini-vaca. Acabou. E fui tentar fazer uma parceira de mini-vaca, né? Não. Você não queria... Você não queria apagar a mini-vaca? Não, porque é mais fácil a gente fazer parceria. Eu gosto de bicho e tal. Chama aí, não. Fazer parceria como? Eu dou o arroba da fazenda que... Ah, não dá isso. É realmente uma parceria. Fala, galera. Chegou minha mini-vaca que é a melhor fazenda da região. A melhor mini-vaca da região. Vou fazer um unboxing. Só que... Aí tiro lá assim. A mini-vaca é uma mini-vaca meio que idosa. Ela é muito velha. Tadinha, ela é muito velha. Mas o que acontece que ela é mini? Ela não cresce, né? Mas vive menos? Não, vive. Não tem diferença nenhuma. Vive igual. E aí chegou prenha também, coitada. É outra raça. Ela vai ter fiote. É outra raça? O que que é? Pô, é como se fosse um... É, mas deve ser uma raça. Uma raça, né? Não tem raça. Ah, mini. Mini é mini, tipo... Entendi. Entendeu? Acho que não tem nome. É uma vaca muito velha, velho. Uma vaca tem oito anos. Mas quanto vive uma vaca? Ah, geralmente uns vinte, vinte e cinco. Dependendo. Não é velha, tá na metade? Tá na metade. Tá na metade. Uns cinquenta anos, quarenta anos. Tá, metadinha, tá. Leva ela pro sul. Por quê? Lá onde ela mora, lá em cachoeirinha. Os cachorros todos... Onde ela mora, mora em cachoeirinha? Onde ela morava. Os cachorros de dezenove, vinte anos. A tia... E andando, andando. Só que ela era cega. Andando tranquilo, cachorro cego andando na rua. Já começa por aí. Aí chega o próprio dono, vai estacionar o carro, atropela o cachorro. Passa a roda em cima. A tia olha, é uma bagunça na rua, eu desesperado. O cachorro vira lá e toma no cu. Todo mundo desesperado, o cachorro... Falou, morreu, morreu. Fez a cirurgia, tá andando de boa. Meu tio operou. Tá de boa. Ela morreu com vinte e um anos. Então, viveu mais uns três. Deixa eu ficar, devo levar o Afonso pra lá. Quantos anos o Afonso tem? Seis. Ó, amiga. Ah, mas já choro. Não, ele é... Tem chão pela frente. Ele tem mais seis anos, não se preocupa não. Seis anos é certeza dele ter. Ah, muito mais. É um golden que eu tenho. Tá, então você tem cachorro, tem gato? Gato eu quero ter, mas minha mãe nunca deixou ter gato. Por quê? Vamos dar um gato pra você, então? Quero. Vamos. Aí você leva já. Só que tem que ficar longe do pai assim, se o pai assim come ele. Ah, então não. Gente, essa coisa de... É doido, né? Essa história do... Esqueci o nome. Gato, rato, cavalo, cachorro. É, como é que é? Como assim? Rato, gato, gato, cachorro. A cadeia alimentar. É doido isso, né? Ele não entendeu. Uai, a natureza tem um equilíbrio, um come o outro, né? Não, mas o gato não come um rato, né? Come. Ah, ele brinca. Ele brinca, na verdade. Ele brinca, ele quebra. Ele já tinha 30 angolas na roça. É o quê? Tinha 30 angolas, galinha da angola. Nossa, uma barulheira da porra. Tem só quatro agora. O pai assim comeu tudo. O pai assim o quê? O cachorro? O cachorro, o cachorro come galinha. Só que ele não come, ele brinca. É. Aí mata. Eu vou, escuto de madrugada, parece que sumiu. Aí eu pego a lanterna, vou pro meio do mato. Aí eu acho a angola assim, ó. Parece que ele faz uma surgurgia nela, que ele tá aberto. O rabinho abanando, lambinho, nada assim. É brincadeira. Só que mata o bicho. Brincadeira, brincando. Que brincadeira sadia. O cachorro tá brincando, porque ele não come ela. Ele morde brincando, ele não engole.